E agora a gente vai falar sobre direito ao animal. Tem muito tutor, apesar de tudo que a gente explicou semana passada, com medo de que seu cão possa contrair e assim transmitir a doença. E com isso, tem gente que pensa em abandonar os animais, mas saiba que isso é crime. E a gente foi conversar com um especialista. Eu sou Francisco José Garcia, coordenador do Núcleo de Justiça Animal, NEJA, da UFPB e advogado animalista. Por intermédio do NEJA, nós prestamos assistência jurídica integral e gratuita a todos os animais paraibanos e também a outros animais de outros estados. Estou aqui justamente para falar com vocês sobre abandono de animais e coronavírus. Na verdade, não existe nenhuma, eu falo, nenhuma evidência científica comprobatória entre coronavírus e os pets, isto é, cães e gatos. Não existe nenhuma. Por isso que abandonar animais em qualquer situação é sim crime. Abandonar animal que esteja doente, abandonar animal cego, abandonar animal que esteja grávida, abandonar animal que esteja com qualquer outra doença é um crime ambiental. Esse crime ambiental é passível de punição, de detenção de três meses a um ano e multa. São várias as situações reveladoras de maus-tratos, especialmente se a gente fala da lei paraibana. A denúncia de maus-tratos a animais deve vir acompanhada de preferência de vídeos. Então, vídeos que são provas cabais, são provas contundentes, realmente a prova mais adequada para se formular, para se fazer uma denúncia. Mas, lógico, muitas vezes não é possível se filmar. Então, que seja fotografado. Se não for possível fotografado, que seja gravado o som. Porque, muitas vezes, o som de maus-tratos, de um maltrato que está sendo perpetrado a um animal, dá-se pelos latidos, pelos miados. Então, esses latidos e esses miados podem, sim, ser gravados. Há a possibilidade também de as provas serem testemunhais. Então, se tem alguém, pelo menos duas pessoas, que testemunham os maus-tratos, então, essa prova testemunhal é também válida. E aí, a denúncia pode ser feita junto ao Ministério Público do Meio Ambiente. Ou, então, o interessado pode ir, aqui em João Pessoa, à Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente. E, se for no interior, ou em cidade que não seja João Pessoa, há qualquer delegacia. Então, qualquer delegacia está apta e deve receber as denúncias. Para denunciar esses maus-tratos, você também pode ir diretamente à Justiça. Você pode ajuizar uma ação por intermédio de um advogado, você contrata um advogado, ou existem vários advogados animalistas, já aqui em João Pessoa e em toda a extensão do território paraibano, você pode contratar um advogado e ir até diretamente à Justiça. Então, são vários os canais. Obrigado.